Aula pública de hoje discute mídias radicais e a contranarrativa popular. Neste programa, gravado na Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, quem fala sobre o assunto é Juarez Xavier. Doutor em Ciências pelo Prolan, Programa de Integração da América Latina da USP, Juarez é professor de Jornalismo e coordenador do Núcleo Negro da Unesp. Diversos estudos apontam que a mídia é fundamental na construção do imaginário social, ou seja, a percepção de realidade e os discursos são influenciados pelas informações que circulam na imprensa. O problema central é que, muitas vezes, a mídia produz mensagens que justificam a violência contra os mais pobres. Na TV, no rádio e na internet, conservadores criam narrativas que ajudam a repressão e o genocídio de minorias. As mídias radicais cresceram, nas últimas décadas, como uma contranarrativa dos setores populares. Sem depender da imprensa tradicional, jovens passaram a enfrentar a violência usando alternativas de comunicação. Mas, afinal, o que são as mídias radicais? E por que são importantes para os setores populares? As mídias radicais têm um papel fundamental e importante para a compreensão do cenário na sociedade contemporânea, por várias razões. Ela permite, primeiro, a pluralidade de fontes de informação. Se você pega hoje os principais veículos de comunicação, particularmente do jornalismo comercial, você percebe que ele tem um foco narrativo quase que único. Não há diversidade. As fontes são quase sempre as mesmas fontes. As mídias radicais têm por função pluralizar tais fontes. Isso é muito positivo. Outro aspecto legal das mídias radicais é que elas permitem a pluralidade de ideias. Mas, para mim, o mais importante da mídia radical é que ela permite às pessoas ampliarem o campo cognitivo de compreensão dos fenômenos. O Estado brasileiro, pela sua ação ou pela sua ausência, especializou-se em matar jovens, matar mulheres, matar gays, matar travestis, matar lésbicas e matar pobres. Os dados mostram isso. Então, é um Estado extremamente violento. Para você poder conter o poder político em um Estado como esse, você precisa de uma mídia adequada a isso. E a mídia brasileira foi se afeiçoando a esse tipo de organização de Estado. A mídia brasileira foi abrindo mão de vários aspectos fundamentais, que eram aspectos fundamentais do jornalismo do século XX, para assumir um perfil de não mais produzir informação ativa para que as pessoas defendam a sua cidadania. A mídia brasileira foi se conformando cada vez mais com esse tipo de Estado. Entretanto, é uma questão fundamental a partir do final dos anos 90. A mídia brasileira, que já não tinha isenção, imparcialidade e neutralidade, perde a questão da objetividade. E isso é fundamental entender. Para a gente entender o papel da mídia radical. A objetividade como aspecto cognitivo. Ou seja, eu preciso identificar uma realidade para além da minha subjetividade, para eu poder intervir na realidade social. Ela passa a construir narrativas de caráter ideológico no sentido clássico. Ela faz uma leitura de inversão da realidade. As mídias radicais, elas vêm no sentido de romper com isso. Elas são mídias contra o Estado autoritário e elas são mídias contra a mídia corporativa. Ela denuncia a insuficiência, a fragilidade narrativa das grandes mídias. Então, a mídia radical, ela vem com o objetivo de denunciar esses dois pressupostos da sociedade contemporânea. Primeiro, o Estado violento. A forma com que o Estado brasileiro se organizou. Tanto é que esses dados todos, você só colhe a partir das mídias não institucionalizadas. Então, é a forma de você denunciar a violência. O Caco Barcelos, por exemplo, se notabilizou fazendo a cobertura das violências sistemáticas da polícia, em especial das ações da Rota. Então, nós tínhamos essa perspectiva dentro do jornalismo. A gente conseguia fazer isso dentro da redação. Não faz mais. As redações não têm mais condições econômicas, políticas sociais, mais acima de tudo, ideológicas, para produzir essas grandes narrativas contra o Estado. Isso acontece em relação à cidade, isso acontece em relação aos temas, isso acontece em relação a segmentos sociais e isso acontece em relação aos grandes problemas estruturais nacionais. Há um geógrafo importante, morto em 2001, chamado Milton Santos, que ele observou essas contradições na sociedade contemporânea. E ele identificou três formas diferentes de construção de narrativas na sociedade dentro dessas contradições. É uma narrativa cruel, uma narrativa fantasiosa e fabulosa e uma narrativa de possibilidade. Eu trabalho com essas categorias na pesquisa que eu faço para poder entender o papel da mídia radical. Na minha opinião, hoje nós vivemos uma narrativa cruel feita pelos principais meios de comunicação, que não abordam a realidade factual dos segmentos marginalizados ou segregados socialmente. Há uma outra narrativa que é fabulosa, essa feita pelos meios de comunicação. Pinta a realidade como se fosse uma realidade fabulosa, fantástica. Por exemplo, na discussão sobre os direitos trabalhistas. Vamos pegar o exemplo da França. Na França, o setor conservador não tem dúvida de dizer, os trabalhadores perderão direitos. Não tem dúvida. Por isso as mobilizações que nós estamos assistindo. No Brasil, não. Toda cobertura diz que tais mudanças melhorarão as condições e qualidade de vida dos trabalhadores. As mídias radicais, na minha opinião, trabalham com a ideia da possibilidade. Ela faz a leitura do cenário, ela identifica os principais problemas, ela observa o contexto, ela observa todo o cenário macroambiental, microambiental e ambiental, ela observa as pessoas como se mobilizam, ela observa e incorpora a tecnologia e constrói discursos narrativos de oposição. Por isso que nós afirmamos que ela é fundamental para a situação que nós vivemos hoje. Nós precisamos ampliar a nossa capacidade de compreensão dos fenômenos. Nós precisamos ampliar a nossa capacidade de leitura crítica da realidade. Nós precisamos ampliar a nossa capacidade de análise estrutural dos fenômenos. O jornalismo se propunha a fazer isso no século passado. Quem faz isso hoje é a mídia radical. Agora, Juarez Xavier responde a pergunta da correspondente de Ópera Mundi em Buenos Aires, Aline Boueri. É possível identificar no Brasil hoje experiências de mídias radicais que ampliam o diálogo da esquerda com setores sociais não necessariamente alinhados? Por outro lado, que experiências fortalecem o discurso e falam diretamente para os movimentos sociais? Nesse caso, como a disputa pela narrativa, nas redes sociais, por exemplo, influencia o trabalho de base desses movimentos populares? Quando a gente escute a questão da mídia radical, é necessário a gente deslindar alguns aspectos teóricos conceituais. A mídia radical é radical porque ela vai à raiz do problema. E isso é importante. Nós já consolidamos no jornalismo o conceito que nós fazemos no jornalismo a descrição da aparência do fenômeno. A mídia radical tem de ir um pouco mais à frente. Ela tenta mergulhar além da epiderme do problema. Ela tenta mergulhar mais fundo do que a narrativa do jornalismo comercial. É um pouco a perspectiva do jornalismo especializado. Quando você pega a mídia radical, você pega a partir das várias possibilidades que ela tem. O cabelo é uma mídia radical de afirmação política. O vestimento é uma mídia radical. As ações políticas de movimentos sociais são mídias radicais. Nós tivemos na manifestação da mídia da parada LGBT um discurso político contra a intolerância. Isso é mídia radical. Então, mídia radical tem vários formatos, várias formas de se manifestar. Então, é possível você ver isso na história do Brasil. Há uma mídia radical no século XIX, que é uma mídia radical republicana e anti-escravista. Há uma mídia radical na década de X, que é a mídia organizada por grupos fundamentalmente anarquistas. A partir da década de 30, você tem mídias radicais organizadas em sindicatos e a partir dos comunistas e anarquistas, que passam a ser os grandes ativadores da ação política a partir dos anos 30 no Brasil. E você tem, na época da ditadura, várias mídias radicais. Mídias micrológicas, mídias pequenas e mídias radicais de rua. Por exemplo, na época da ditadura, eu saía para fazer pichação contra a ditadura. Isso é uma mídia radical. Importantíssimo. Qual é a diferença que nós observamos hoje? É que essa mídia histórica, ela foi substituída por uma mídia muito mais sofisticada. O fato de você ter acesso hoje à possibilidade de conteúdos digitais, coloca o discurso da mídia radical em âmbito internacional. Faz com que as pessoas tenham aquilo que o Milton Santos chamava de cognoscibilidade do planeta. Eu posso conhecer o planeta inteiro. Eu posso conhecer as experiências das organizações políticas. Eu posso conhecer as organizações sociais. Eu posso conhecer os seus projetos. Nós vimos isso em 2013. Praticamente nós tínhamos a mesma bandeira política aqui no Brasil, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos e países africanos. Então, houve uma mudança significativa do impacto da mídia radical. E ela permitiu a articulação de setores sociais muito alinhados a um campo que você pode chamar de um campo alinhado à esquerda. Quando a gente pega, por exemplo, essas violências sistemáticas que nós falamos no primeiro módulo, quem é que luta contra essas violências hoje? São as mídias radicais das mulheres, das mulheres negras, dos jovens, dos grupos sociais marginalizados, dos trabalhadores do campo, dos trabalhadores que são segregados. Quem hoje faz a constituição de conteúdos narrativos contra a violência é a mídia radical. Então, ela conseguiu um fator fundamental. Ela conseguiu unificar setores sociais. Ela conseguiu unificar pautas políticas importantes para além do território. Ela conseguiu ligar pessoas para ações coordenadas em âmbito internacional. E ela conseguiu um fator fundamental, isso importante mesmo, objetivado pelo movimento social desde os anos 80. Ela conseguiu conectar grupos sociais que estavam pulverizados. Uma das ações mais importantes nos anos 90 era a tentativa de criar o Fórum Global dos Povos, para que pudessem discutir problemas comuns. Só conseguiu-se fazer isso a partir de 2001 com o Fórum Mundial dos Povos, que foi uma tentativa de juntar todas as agendas, juntar todas as perspectivas, todas as forças políticas para a ação. Nós, entretanto, vimos uma coisa extraordinária em 2013. Tudo aquilo que nós sonhamos nos anos 80 e nos anos 90 acabou sendo concretizado em 2013, porque nós tínhamos uma plataforma para isso. Então, respondo positivamente às questões levantadas pela Nile. Nós temos uma mídia radical que conectou os setores políticos à esquerda. Por exemplo, todas as bandeiras políticas de direitos humanos estão colocadas no espectro à esquerda, no espectro político, são feitas pelas mídias radicais. Elas conseguiram conectar formas históricas de ação política, sindicatos, trabalhadores do campo, outras formas de organizações historicamente consolidadas com novos movimentos. Eu tenho a impressão que 2013 foi o ápice dessa experiência no mundo afora e ela consegue constituir novas pautas políticas. Quando você observa o fenômeno das ações políticas pelo mundo afora, dá para você observar que ela conectou esses grupos. Um fenômeno que era restrito à Alemanha até os anos 70, os black blocs, que sempre foram grupos sociais de enfrentamento dos grupos fascistas da Alemanha e nas manifestações alemãs. Virou um fenômeno internacional. Hoje você abre o New York Times, tem reportagens sobre os black blocs. Você abre um jornal brasileiro, uma mesma coisa. Você abre um jornal argentino, uma mesma coisa. Você abre um jornal francês, uma mesma coisa. Um fenômeno, uma estratégia de ação política que se disseminou pelo mundo afora. Então, esse é o aspecto que me parece fundamental observar na conexão que a mídia radical tem feito em relação aos outros movimentos sociais. Ela unifica a pauta, ela unifica a estratégia, ela unifica o conteúdo e dá mais potencialidade às ações políticas. Aquilo que os grupos sociais faziam pequenininho, num canto, escondido, passa a ter hoje uma dimensão de caráter internacional. E, para mim, o aspecto mais importante que a mídia radical tem apontado, e isso é fundamental, é a luta contra a barbárie. O que é que unifica todos os discursos políticos dos setores à esquerda? É a luta contra a despersualização humana, contra a descartabilidade humana, contra o genocídio sistemático que se tem observado pelo mundo afora. Está sendo construído um mundo em que as pessoas serão desnecessárias, descartáveis. E o que a mídia radical faz é denunciar isso. De uma certa forma, ela colocou o discurso dos demais movimentos sociais num novo patamar. O problema não é a denúncia, o problema não é a resistência. O problema é a luta política contra um processo de descartabilidade humana que se caracteriza como genocídio. Então, acima de tudo, o que a mídia radical conseguiu fazer, na minha opinião, é colocar uma pauta política propositiva que aponta a necessidade de parar a barbárie e transformar radicalmente a estrutura do Estado, tal como ele está conformado hoje, no Brasil e no mundo.